Thor, me ajuda aqui! Estou ocupado! O que é isso? Thor? O quê? Dois Tors? Não estou com medo! Que bela entrada! Dois Tors são demais! Ao normal! Ele é o impostor! Para com o show, Loki! É Loki, o deus da injúria! Você me enganou! Eu nunca disse que eu era o Thor! Eu só disse martelo bonito! É um erro comum! Qual é? Você me conhece? Eu sou um brincalhão! Olha! É Odin! Pai dos deuses! Ele levou o martelo! Eu deixei o martelo ir embora! A culpa não é sua. Poderia ter acontecido com qualquer um. Vamos pegar de volta. Loki nunca vai abrir mão do martelo. Ele tem procurado por ele há anos. A única coisa que ele sempre quis mais que o martelo é a deusa Freja. Ah, como eu queria que Loki viesse até mim. Ele é tão bonito, tão esperto e tão... Tão feliz porque mudou de ideia, querida. Por que mudou de ideia? Bom, antes eu achava que você era o Thor. Aquele bruto cheio de músculos. Mas agora eu sei quem você é realmente. O brilhante e perspicaz Loki. Meu coração dói quando você está ausente. Esqueceu de deliciosamente bonito. Mas não esquenta. Eu lhe perdoo. Eu voltei. Para podermos casar. O que foi meu sopro de amor? Tudo o que eu quero é casar com você. Mas prometi a Thor que trabalharia com estes mortais. Isto é um problema. Se pelo menos tivéssemos uma coisa para oferecer ao Thor em troca de minha liberdade. Mas o que? O martelo. Vou devolver o martelo dele. E aí você e eu poderemos passar nossa lua de mel nos deleitando. Boa ideia. Antes de fazermos isso...